Vamos pegar a Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, Avenida Ivone Saad Formosa. Vire à esquerda! Tudo pronto, vamos! Vire à esquerda em Avenida Ângelo Chaves. Em 200 metros, vire à direita em Avenida Ivone Saad. Em 200 metros, vire à direita! Vire à direita em Avenida Ivone Saad. Vire à direita em Avenida Ivone Saad. Você chegou na sua primeira parada. Você chegou com a dupla imbatível da 99! Até a próxima! Ah, Scooby-Doo-Boo! Em 600 metros, retorne em Avenida Ivone Saad. Pôr no salsicha! Em 100 metros, vire à esquerda em Rua Manuel Alves Ferreira. Em 400 metros, retorne em Avenida Ivone Saad. Vire à esquerda! Em 200 metros, hora de fazer o retorno, salsicha! Retorne em Avenida Ivone Saad. Hora de fazer o retorno, salsicha! Você chegou com a dupla imbatível da 99! Até a próxima! Você chegou na sua primeira parada. Em 200 metros! Em 200 metros! Vire à direita! Em 200 metros, vire à direita em Rua Manuel Alves Ferreira. Vire à direita! Em 200 metros, vire à direita em Praça Rui Barbosa. Em seguida, vire à esquerda. Vire à esquerda em Praça Rui Barbosa. Vire à direita! Vire à esquerda em Praça Rui Barbosa. Em 200 metros, vire à esquerda! Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Visconde de Porto Seguro. Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Visconde de Porto Seguro. Vire à esquerda! Em 100 metros, vire à direita em Rua João Moreira. Em 2001. Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Visconde de Porto Seguro. Em 200 metros, vire à esquerda em Juarez. Em 400 metros, vire à 0.1 metros, vire à direita em Rua 9 veículo 20 metros, vire à direita em Rua AUFFORTA, vire à 6� metros. Em 500 metros, vire à direita em Rua Viverздoria, sa pulga em Rua Mobile. Em 500 metros, vire à direita em Rua 10 metros. Em 250 metros, vire aqui 그것as. Vira a direita em Rua João Moreira. Legenda por Sônia Ruberti Em 200 metros, vire a direita em Rua Trajano Balduíno. 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 Vire à esquerda em Rua Santa Luzia Vire à esquerda Em 400 metros Vire à direita Em seguida, vire à esquerda Em 300 metros Vire à direita em Rua Santa Luzia Em 200 metros Vire à direita Em seguida, vire à esquerda Em 500 metros Vire à direita em Rua Santa Luzia Vire à direita em Rua Santa Luzia Vire à direita em Rua Santa Luzia Em 500 metros Vire à direita em Rua Santa Luzia Em 500 metros Vire à direita em Rua Santa Luzia Em 500 metros Vire à direita em Rua Santa Luzia Vire à direita em Rua Santa Luzia Vire à direita em Rua Santa Luzia Em 500 metros Em 100 metros. Vire à direita em Rua Santa Luzia. Em seguida vire à esquerda. Vire à direita em Rua Santa Luzia. Em seguida vire à esquerda em Rua Professor Alta Vidal. Em seguida vire à esquerda. Vire à esquerda em Rua Professor Alta Vidal. Vire à esquerda. Vire à direita em Rua Visconde de Porto Seguro. Em 300 metros. Vire à direita. Em 200 metros. Vire à direita. Vire à direita em Rua Visconde de Porto Seguro. Vire à direita. Em 200 metros. Vire à esquerda em Avenida Brasília. Em 200 metros. Vire à esquerda. Vire à direita em Rua Visconde de Porto Seguro. Vire à direita em Rua Visconde de Porto Seguro. Em 100 metros. Vire à esquerda em Avenida Brasília. Em seguida mantenha-se à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Em seguida mantenha-se à direita para Avenida Brasília. Vire à esquerda. Vire à esquerda em Avenida Brasília. Em 200 metros. Mantenha-se à direita para Avenida Brasília. Em seguida vire à direita. Mantenha à direita Scooby-Doo meu filho. Mantenha à direita Scooby-Doo meu filho. Vire à direita. Vire à direita em Avenida Ivone Saad. Em 100 metros. Retorne em Avenida Ivone Saad. Mantenha-se à direita Scooby-Doo meu filho da 99. Até a próxima. Ah, Scooby-Doo-Boo. Em seguida vire à direita. Retorne em Avenida Ivone Saad. Em seguida vire à direita em Avenida Brasília. Hora de fazer o retorno, salsicha. Em seguida... Vire à direita. Na rotatória pegue segunda saída em Avenida Lagoa Feia. Na rotatória? Pegue a segunda saída, salsicha. Em 1,4 quilômetros. Na rotatória pegue primeira saída em Avenida Brasília. Em 1,4 quilômetros. Na rotatória pegue primeira saída em Avenida Brasília. Kr Soul –unes Haem de sequences デstormした lei para a virgõossa en Avenida Brasília. OPS que jodiste, salsicha. Em 1,6 quilômetros. Em 1,6 quilômetros. Plan�uturaарga. Em 1,6 quilômetros. Em 2,30 quilômetros. Em 1,9 quilômetros. Em 1,7 quilômetros. Em 1,1 quilômetros, na rotatória pegue primeira saída em Avenida Brasília. Em 800 metros? Na rotatória, pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Em 600 metros? Na rotatória pegue primeira saída em Avenida Brasília. Em 150 metros? Em 500 metros? Em 500 metros? Em 300 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 200 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Na rotatória, pegue a primeira saída em Avenida Brasília. Pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Em 1,1 quilômetros. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Em 800 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Em 300 metros. Vire à esquerda. Em 200 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda em Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda em RuaDrive. Vire à esquerda em Rua hash... Ex-иваем... Vire à esquerda em Rua. Vire à esquerda em Rua B Vire à esquerda em Rua C Em 1,1 quilômetros Mantenha-se à esquerda para a Rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita Vire à esquerda em Rua B — Em oitocentos metros? — Mantenha à esquerda, salsicha. — Em setecentos metros, mantenha-se à esquerda para a rua Benedito Tasso Dutra. — Em setecentos metros, mantenha-se à esquerda para a rua Benedito Tasso Dutra. — Em setecentos metros, mantenha-se à esquerda para a rua Benedito Tasso Dutra. Legenda Adriana Zanotto Em 200 metros Mantenha-se à esquerda para a rua Benedito Tasso Dutra Mantenha à esquerda, salsicha Mantenha-se à esquerda para a rua Benedito Tasso Dutra Mantenha à esquerda, salsicha Em 100 metros Você chegará em rua Benedito Tasso Dutra Em 400 metros Hora de fazer o retorno, salsicha Em 300 metros Retorne em rua Benedito Tasso Dutra Em 300 metros Retorne Em 200 metros Hora de fazer o retorno, salsicha Retorne em rua Benedito Tasso Dutra Hora de fazer o retorno, salsicha Em 400 metros Mantenha à direita, Scooby-Doo, meu filho Em seguida Vire à direita Em 300 metros Mantenha-se à direita para a rua Benedito Tasso Dutra Em 200 metros Mantenha à direita, Scooby-Doo, meu filho Em seguida Vire à direita Vire à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 200 metros Mantenha-se à direita Em 200 metros Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em seguida Vire à direita Em rua Benedito Tasso Dutra Em seguida Vire à direita Vire à direita Em rua Benedito Tasso Dutra Em 100 metros Você chegará em rua Benedito Tasso Dutra Você chegou na sua primeira parada Em 1 quilômetro Vire à direita Vire à direita Em rua Benedito Tasso Dutra Ah, Scooby-Doo-Boo Em 800 metros Vire à direita Em 500 metros Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vire à direita em rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita Em 1,2 quilômetros Vire à direita em BR-02-0 Rodovia Presidente Kubitschek Legenda Adriana Zanotto Em 800 metros, vira a direita. 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 Em 200 metros, vira a direita. Vire a direita em BR-02-0 Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Em 400 metros, mantenha-se à esquerda para retorno. Mantenha a esquerda, salsicha. Em seguida, vire a esquerda. Em 200 metros. Mantenha a esquerda, salsicha. Em seguida, vire a esquerda. Mantenha a esquerda, salsicha. Mantenha-se à esquerda, salsicha. Em 200 metros, vira a direita. Em seguida, vire a direita em acesso Cidade Formosa, Avenida Brasília. Vire a direita em acesso Cidade Formosa, Avenida Brasília. Vire a direita. Em 900 metros. Em 900 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída em Avenida Brasília. Em 800 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Em 300 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 200 metros. Na rotatória, pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Em 100 metros. Na rotatória, pegue a terceira saída em Avenida Brasília. Na rotatória, pegue a primeira saída em Avenida Brasília. Na rotatória, pegue a primeira saída e sebo nas canelas. Em 1,4 quilômetros. Vire a direita em Rua Augusto de Andrade. Em 800 metros. Vire a direita em Rua Augusto de Andrade Brasília. Em 500 metros. 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 Legenda Adriana Zanotto Em 300 metros, vire à direita Em 300 metros, vire à esquerda em rua 2 Em 100 metros, vire à esquerda em rua 3 Vire à esquerda em rua 3 Vire à direita Em 300 metros, vire à direita em rua Augusto de Andrade Socorro, salsicha Cuidado, buraco na via à frente Vire à esquerda em rua 2 Vire à esquerda Vire à esquerda em rua Em 100 metros, vire à esquerda em rua 12 Em 500 metros, vire à esquerda em rua 2 Em 100 metros, vire à chairda em rua 3 Eu acho que Dom do povo Retorne em Avenida João Ispergebrim. Hora de fazer o retorno, salsicha! Em 100 metros, você chegará em Avenida João Ispergebrim. Em 100 metros, vire à direita em Rua 3. Vire à esquerda! Em 100 metros, vire à direita em Rua 3. Em 100 metros, vire à direita em Rua 3. Em 50 metros, você chegará em Rua 4. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto